Olha o Baryonyx ali velho, cuidado, vou ameaçar, mostrar quem é que manda nesse território Vai lá Guto, mostra quem é que manda pra ele, vai lá peitar Cheguei meu parceiro, vem pra cima, só vem Aqui tem coragem Qual que é tu? Eu tô aqui ó, aqui ó, na sua frente Ah tá, tá isso aqui? Beleza, cuidado Olha o outro ali, eu sucumimo agora Tá se transformando, esse aqui é evolução Evolução Vamos deixar o Baryonyx, coitado, vamos sair daqui, vamos sair daqui Você não vale nada Ih, que bicho é aquele velho Ah, ali do lado O que é aquilo? O outro tá indo pra cima ali, o outro é carnívoro, vamos seguir, vamos seguir Bora, bora Por enquanto a gente tá aqui numa vida nômade, né? Não temos um local fixo pra gente, pra nossa família Isso aqui não é boa passeando O outro tá indo ali comer a carcaça, não sei do que que é Ô, o Baryonyx! Corre, corre Guto Sai daí, sai daí Ele tá ameaçando, vamos vazar, vamos vazar Corre, galera, corre O Baryonyx boladaço ali, velho Boladaço, só porque tu ia dar uma mordida na comida dele Pô, ele tava progredindo, tá virando carnívoro já Vamos sair, vamos pra lá Vamos seguir o outro Aerodromeus ali, eu acho que ele tem comida pra gente, eu tô precisando Eu também, tô com muita fome aqui Bele, vamos comer aqui então Vamos comer umas folhinhas, né? A gente é vegano Vegano, velho Comedor de mato, opa O que é isso? Vamos voltar pra cá, hein, Felipe? Que deselegante Totalmente deselegante Aparador de gato Contado, galera, que é vegano aí, ó É zoeiro, tá? É brincadeira, hein? Não, 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 tá, tá, tudo bem Tá, tudo legal, a gente já vai sair dessa É mentira! É mentira! Não, meu Deus Vamos comer aqui Vai virar saudável, fitness Caraca, galera gulosa, isso aqui vai acabar em 3 segundos Deixa eu deitar aqui Pra mim já acabou, mano, tô de bom Pronto, tô descansando Deitar aqui do seu ladinho pra fazer confortável Sai fora, atar Que isso, cara subindo em cima, fica do lado aqui, ó Amigo, aí, ó Isso aí Tranquilo, tranquilo Ó, a fêmea aqui tá bolada Calma aí, fêmea Mandar amizade Tô bolada mesmo Mandar amizade Aí só tem uma fêmea Só Cuidado da fêmea Aí tem que repolvoar a família Essa vai ter trabalho É Beleza Acho melhor ele sair daqui já Vou avisar a galera Dá um grito aí Aí Vamos lá, vamos lá Vamos migrar Vamos procurar um outro local melhor Porque aqui tem o Baryonyx, né Então o Baryonyx, depois que acabar a comida É capaz dele caçar a gente sem dó nem piedade Então é Acho melhor a gente sair Pra cá, Guto Qual que é o líder? Eu não sou o líder O que é o líder aqui? Eu tava seguindo tu, mano Eu não sei Acho que a gente vai ter que sair na luta aqui Vai sair na luta mesmo? Pera aí Não, não, tô legal, tô legal Não quero ser o líder mesmo Que isso? E é lá, os caras, oi Eita, calma, calma Calma Você tá bolado, mano Você é doido Eu vou sair de perto Tá louco? Os caras começam a se espancar aqui Até a fêmea quer lutar, velho A única fêmea Ela tem que ser o líder, pô É, vou deixar a fêmea ser o líder Vai Vamos lá Fazer o ritual da dança da liderança A dança da liderança Vai fêmea Vai fêmea Eu acho que ela não entendeu ainda que ela é a líder Aí, tá entendo Aí, agora sim Bora, bora Aê, vou migrar Uma hora depois Vamos lá, galera Vamos migrar Guto, me siga Tô aqui, tô aqui atrás de você Beleza Aqui na direita, aqui atrás Onde? Ah, tá Aqui, ó, do seu lado Tranquilo Vamos por aqui Vamos gritar É pra gritar, vamos gritar, então Em geral, tá loucaço aqui Vamos dominar tudo, pô Bora, mostrar que aqui Mano, tudo isso aqui é nosso, agora Aqui é a massiva família Orodromeia Família Orodromeia Opa Meu Deus Eita Escutou alguma coisa Não foi esse Ava Outro bicho, velho Aonde? Ali na frente, né? Ameaça, ameaça Ameaça Ei, rapaz Eu tive a impressão Eu tive a impressão que eu tinha escutado alguma coisa Sei lá, um carnívoro Sei lá Mas em qual direção? Não sei Foi pra cá Ó, tem o Orodromeus correndo lá na frente, ó Eita, vamos lá, vamos lá Bora, bora Vem por aqui, ó Me bati a cabeça na árvore aqui Eu acho que foi pra cá, velho Deixa eu ver Tudo bem que eu tô voltando aqui pro lago Mas eu só quero ver o que que é Peraí que já jaja Ali, ó Ali, ó É um Rex Juve Eu sabia que te escutava um carnívoro Lá ele, ó Tá vendo? Ele tá muito longe? Tá, tá meio longe Eu tô aqui atrás, eu tô sem estamina Vamos aproveitar e tomar água Depois a gente volta Ali pra cima, né Ficar escondido Foi até bom a gente vir aqui pro lago Ó lá ele, ó Tem outro ali do lado, ó Sim, ó Aquele lá, o Barry Ah, é verdade Caraca, eu tinha até esquecido do Barry Ó lá, ó Tá indo embora Ele nem viu a gente Senão ele teria voltado Ainda bem Fica tranquilo aí, família Tá tudo tranquilo O outro tá se afogando ali, ó É uma evolução estranha, né? É, agora ele é um espino Não, agora ele é um réptil aquático Não tem graça, cara A lava vai embora Perfeito Agora estamos seguros O carnívoro foi de boa embora Peraí Tá faltando o Orodromeus Sim, um passou ali, ó Ih, rapaz Acho que ele tá querendo direção à morte, mano Vai ele lá, ó Ih, rapaz Peraí, não é ele não Ele tá agindo estranho Eu acho que é de outra tribo Aquele Orodromeus ali, ó Vamos lá ver, vamos lá ver Vamos ver, vamos ver A gente ia sair daqui Mas acabamos voltando Agora estamos aqui de novo Não adianta É nosso território, né? Não adianta A gente não pode sair assim A gente daqui a pouco vai expulsar o Bari daqui É Daqui a pouco a gente fica nervoso E começa a correr ele Ele tá comendo aqui, ó Opa, aí, boa Ei, bro Eu não sei se esse aqui é o nosso amigo Eu acho que é Acho que ele veio aqui pra pegar comida É, pode ser mesmo Vamos comer Vamos lá, se empanturrar Caraca, banda de urubu Tá louco? Não consigo nem comer Mas o que é isso? É, mas eu sei rápido, mano Não vai sobrar mais nada aqui, não Tá louco? Ela parece formiga, velho Quando bota açúcar Olha isso Meu Deus, mano Aí, ó Tá quase pronto Ih, já vai ficar de noite também Temos que ficar atento Beleza, vamos deitar aqui E descansar Ele vai ficar aqui mesmo? É, vou ficar por aqui Depois a gente sobe e se esconde mais pra cima Tranquilo, descansar mesmo Que eu tô sem estamina já Beleza Vou carregar as forças Boa Eita, nossa Olha ele vindo Ali, mano Olha ele vindo, olha ele vindo Ele tá agachado Ih, rapaz, acho que ele vai querer pegar Ah, rapaz Ameaça, ameaça O outro não viu, velho Ameaça, ameaça Ah, tá vindo Eita, corre Corre, corre, corre Não, 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 não Não, não, não Nossa, ele pegou Ele pegou Ele pegou Não, ele pegou Ele pegou o do dele Nossa Você não pode sair assim A gente daqui a pouco vai expulsar o body daqui Certamente que não Foi tu, Guto? Não, não, não Tô aqui, tô aqui Caraca, ele não pegou Ele quase me alcançou, velho Eu vi, mano Tu viu a velocidade dele? Eita Não deu nem tempo de reagir direito Como a gente tava com os olhos Calma, calma Respira, respira Respira Você é louco, irmão Cara, não deu nem tempo de reagir Ele simplesmente veio correndo A toda velocidade Deu um cinco passos e alcançou a gente Nossa, velho Não pensava que ele era tão rápido assim Pois é Cadê os outros orodromeus? Eita É, não dá pra gente ficar ali Pois é Não dá pra gente ficar ali De fato Acho que pode a gente se afastar bastante agora Fomos expulsos do território Bora, 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 bora Pra cá Sobe, sobe, sobe Pra onde que a gente vai agora, mano? Bom, vamos se afastar bastante E... Sei lá Vamos achar um lugar aqui Caraca, cadê o resto do bando? Um eu sei que foi eliminado Então Um, o outro fugiu É, de fato Acho que tá o número certo agora Tá todo mundo aqui A fermé tá aqui, né? Tá, tá aqui Ela que vai dar Olha a sequência na linhagem Sem ela, acabou, mano Aí já era Vambora Vamos subir aqui E tentar se esconder lá em cima No meio da floresta Acho que a gente se afastou bastante já Pelo menos É, tá tranquilo A gente fica ali dentro Em algum local E aí depois a gente dorme E espera a noite passar Bora Tranquilo, tranquilo Duas horas depois Aí, ó A noite já passou Estamos agora Procurando um novo local Pra ficar De noite Não aconteceu nada Ficou tudo tranquilo Até não houve ataque Nem nada Dormimos tranquilamente Foi uma noite muito boa Foi uma noite muito boa Foi uma noite boa Isso aí Agora a gente tá aqui Procurando comida A gente não sabe muito bem Onde tem Mas acredito que seja por aqui Acho que até mais pra frente De repente Deixa eu ver A gente acabou não se afastando Muito do local De onde a gente Tava, né? Até pra tomar água A gente foi lá de noite Tomar um pouco de água Depois voltamos pra cima Ficamos mais ou menos por aqui, né? Não abandonamos de fato Nosso treitório Embora o Bari Tenha dizimado Um da nossa família Triste, hippie, mano Triste, triste Bota aí, ó Hippie Eurodromé Ali, ó Comida Onde, opa Vamos avisar a galera Vem, 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 vem Vamos gritando Vamos gritando Estão vendo? Tá Cadê o outro? Sim, acho que eles resolveram Falta mais um Vamos, meu povo Ele tá ali, ó Tá vindo Ah, ele tá ali embaixo Ah, ele achou o outro lá também Olha lá Ele tá comendo Beleza Eu não vou comer Na verdade eu vou dar uma mordidinha Só pra deixar 100% de fato É que eu já comi antes Eu tô morrendo de fome Então tá tranquilo pra mim Beleza Aí, ó Vou deitar aqui Esperar vocês Agora tá tranquilo Não tem nenhuma ameaça Então tá de boas Aí, boa Acabou pra mim E aí, tá bem? Agora sim, mano Só descansar aqui Tranquilão Aí, ó Muito bom Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Lembrando que eu vou deixar aí O canal do Guto Então caso você queira entrar Tá aí na descrição E também caso você queira entrar aqui no server A gente tá no Black Hole Então também vai estar na descrição E no tópico fixo Valeu? Não esqueça de ativar o sininho E principalmente deixar o seu likezão Se você quer uma continuação Ou até outras famílias De dinossauros aí Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu por terem assistido Até mais E tchau Manda um gritinho aí, Guto AHHHHH Tchau